Um mais dois é três. Três mais quatro dá sete. Hum, que trem chato, senhor. O que você tá fazendo aí, guerreiro? Ah, cala a boca, bom. Cuide sua vida. Ficou maluco, cabo? Sargento Matias? Me desculpa, sargento, saber que era o senhor, não. Confundi a voz do senhor quando o cabo Marx, é que vocês dois têm a mesma voz de bisonho. Dessa vez eu vou deixar passar, viu, guerreiro? Porque eu tô de bom humor. Tô entrando de férias. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Mas você não me respondeu. O que você tá fazendo aí? Eu tô aqui tentando declarar meu imposto de renda, sargento. Hoje é dia 15, já tá liberado pra declarar. Eu sei disso, guerreiro. Já declarei o meu. Como assim, sargento? O senhor conseguiu declarar tão rápido assim? Eu não declaro nada. Quem declara pra mim é a Investicom. A Investicom é uma empresa que faz serviço de contabilidade. Declara imposto de renda, abre CNPJ, abre MEI e vários outros serviços. Ah, mas pro senhor é fácil, né, sargento? O senhor é sargento. Eu que sou cabo não tenho condição de pagar uma empresa dessa aí, não? Claro que tem, guerreiro. A Investicom é uma empresa super acessível e tem um ótimo desconto pra militares. Sério, sargento? Tô em conta? Ah, então eu vou querer. Como que faz pra entrar em contato? É simples e fácil, guerreiro. É só você entrar no Instagram da Investicom, clicar no link da Bill, mandar uma mensagem no WhatsApp e lá vai ter uma equipe pra tirar todas as suas dúvidas. Ok? E você aí, guerreiro? Já declarou seu imposto de renda? Se não declarou, entre em contato agora mesmo com a Investicom e declare seu imposto de renda. Não fica dando mole não, guerreiro. Que o leão te pega. Fica esperto.